Eu não consigo olhar no fundo dos teus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Que me deixam no ar As várias fases e estacionais que me levam ao momento E o pensamento vem devagar E outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me dão até você Que me fazem esquecer Que eu não posso chorar E olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira o nosso amor A consequência do destino é o amor E pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar E aos olhos E aos meus olhos